Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo inaugurou esta quarta-feira no âmbito das festas do município e da sua Santa Padroeira algumas obras e entregou duas moradias sociais a famílias de baixa renda. Ernestina Lopes e Marcos Rocha de Pina com a reportagem. Foram várias as intervenções feitas pela Câmara Municipal de Santa Catarina. A escola básica que fica no centro da cidade de Cova Figueira, por exemplo, apresenta um outro aspecto com a sua reabilitação que no entender de Alberto Nunes são sinais dos 26 meses de governação. Estamos agora a devolver aos alunos e professores uma escola no centro da cidade que não tinha condições mas que precisava de uma intervenção. Então desde a primeira hora tivemos que trabalhar incansavelmente na busca dos recursos e apresentamos o projeto ao Ministério da Educação que na verdade respondeu positivamente com 60% daquilo que é o valor global. Ainda nós não concluímos a intervenção, precisámos ainda de fazer algumas intervenções nesta escola mas o trabalho até agora proporciona, digamos assim, boas condições para a prática do ensino e aprendizagem. Os alunos estão satisfeitos, toda a comunidade educativa também está satisfeita. É o que nós prometemos e estamos a cumprir. Significa que a Câmara nesta escola quase envolveu um milhão de escudos e o Ministério da Educação seis milhões de escudos. Duas famílias de baixa renda foram beneficiadas com a Muradias Sociais e uma com a ligação de água domiciliária. Eu fiquei muito obrigadíssimo e apoio que foi lá na minha casa quem tinha pouca esperança antes da minha morte mas com o final de Deus já está liberado, não está morrendo, está morrendo fresco na minha vida. Não posso ter grande necessidade com a minha filha, ali dentro de água, dentro de tudo, mais confortável mas só que não foi Deus, mas um dia não tem esperança. Mas hoje eu te ganho de obrigado, presidente. Obrigado para o meu estúdio, obrigado para toda a equipa que ajudou. E o que vai mudar todo o meu estúdio, obrigado para toda a equipa que ajudou a minha filha, e o que vai mudar todo o meu estúdio? E o que vai mudar todo o meu estúdio? Também o conselho são a nova placeta em Ciada Helena, a via de acesso à localidade de Maria da Cruz e o lançamento da primeira pedra para construção da via alternativa em Lapinha, Cova Figueira.